Josefina elimina o delegado e o seu ex-amante. Tudo começa quando Josefina está em seu quarto colocando as suas joias na bolsa para levar até o encontro do advogado Cantu e Gustavo, seu ex-amante. Quando o telefone toca, é Gustavo. Então Gustavo pergunta se ela tem o dinheiro que ele a pediu. Josefina responde que se ele quiser o dinheiro, precisa fazer as coisas direito. Gustavo fala que irá levar Cantu até um lugar deserto para fazer o trabalho. Josefina fala que quer que tudo seja feito do jeito dela. Gustavo então marca com Cantu em um lugar no meio do mato para fingir que irá entregar as provas de Josefina. Cantu chega e fala a Gustavo, por que marcou nesse lugar? Gustavo então entrega as provas sobre Josefina ao delegado. Josefina fica olhando atrás da árvore. O delegado dá um cheque com uma quantia para Gustavo. Gustavo então saca uma arma e atira no delegado. Cantu cai no chão. Josefina ri. Josefina então vai até a direção de Gustavo, seu ex-amante, para entregar as joias. Josefina então finge e quando vira, ela saca uma arma e atira no ex-amante Gustavo. Ela elimina os dois, tanto o delegado quanto o ex. Ela pega as provas e volta para casa. Chegando em casa, ela vai até o escritório e rasga todos os documentos contra ela. Quer saber mais sobre o que vai acontecer na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Tchau, tchau, tchau!